Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me mandar uma mensagem? Vamos descobrir, pessoal? Se essa pessoa vai te mandar uma mensagem, se ela vai dar um sinalzinho de luz? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Lembrando a vocês, que se não combinar com vocês, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? A minha eterna gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um verdadeiro sucesso, tá bom? Então, faça a sua escolha, mentalize a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa, gente... Eita, até errei aqui. Vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar uma mensagem, vai te dar um sinal de vida. Canal Enigma do Oriente, vamos ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é o canal que mais cresce. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô pra minha bruxinha preferida, minha amiga Keisa. Gratidão, Keisa, por tudo que você faz na minha vida. Keisa é uma pessoa maravilhosa, hein, pessoal? Keisa. Anota esse nome, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de bem, uma pessoa com muita luz. Keisa, aquele abraço. É a pessoinha que constou o meu coração também, né, pessoal? Bom falar isso. É, canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Keisa mora lá em São Paulo. Beijo, Keisa. Vamos ver se ela vai te mandar uma mensagem. Vamos ver, vamos ver, vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Gente, mentaliza aí a sua questão, mentaliza a sua realidade e vamos juntos descobrir, gente. Se essa pessoa vai te enviar uma mensagem, vai te dar um sinal de vida. Canal Enigma do Oriente. Bom, vou embaralhar aqui, né, o recadinho do coração, que é um cumprimento pra gente e vamos descobrir. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos e venham fazer do nosso canal o sucesso que já é, né? É, salve todo o meu povo cigano. Salve o povo da boa-fé. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, o baralhinho branco. A opção 2 é o baralhinho roxo, a opção 3 é o baralhinho azul. Vamos ver se essa pessoa vai te enviar algum tipo de mensagem. Mentaliza aí e traga a energia dessa pessoa aqui, gente. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, vamos que vamos, hein? Eita, perfeito. Pra você, meu amigo, minha amiga que fez a opção aqui, a escolha pela opção número 1, se essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem. Gente, vai sim. Essa pessoa realmente, ela está no racional. Ela está tendo mais clareza do que ela quer. É uma pessoa que te vigia, procura saber de você, tá? Vejo que essa pessoa, à noite, ela faz algum tipo de oração, rezas ou pedidos, tá? Ao universo. Essa pessoa, à noite, pensa muito em você, sente muito a sua falta. Você não sai da mente dessa pessoa. O desejo dessa pessoa é trazer uma estabilidade, uma segurança pra essa relação. Eu vejo ela se movimentando, tá? Tem sentimento por você. Eu vejo vocês com sorte pra ter uma grande vitória ao lado dessa pessoa, tá? E essa pessoa não demora a vir pros seus caminhos. Eu vejo aqui uma energia dessa pessoa, que ela está com muito desejo, pra quem já teve alguma coisa, de ter um encontro íntimo com você. Pra quem nunca teve um encontro íntimo, essa pessoa sonha em te tocar, sonha em ter um momento com você. Muitos aqui estão afastados, muitos aqui estão bloqueados, porém, é temporário. Por quê? Aqui existe sentimentos, tá bom, gente? E os sentimentos, ninguém pode parar, né, gente? Ninguém pode parar de sentir um sentimento por alguém. Seja qual for o tipo de sentimento, mas aqui eu falo, essa pessoa tem um sentimento com você, sim, tá? Ela te deseja, tem amor. Por mais que ela não diga. Eu vejo que muitos aqui, essa pessoa oculta os sentimentos. Qual o recado do coração pra vocês que escolheram aqui a opção número 1? A felicidade a momentos vividos, entendeu, gente? Fica a dica. O que quer dizer isso aqui? Viva o momento pra ser feliz. Aproveita. A felicidade, tem gente que projeta a felicidade só pro futuro. Gente, se não houver o presente, não tem futuro certo. Então, viva o momento. Viva o hoje, tá? Viva. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Quer uma consulta? Não tem dinheiro pra fazer uma consulta completa? Faça uma consulta da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom, gente? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Vamos dar prosseguimento no baralhinho roxo, opção 2. Se essa pessoa irá te mandar uma mensagem. Aqui já falo que vai, hein, gente? Pode pular aí, fica alegre. Canal Enigma do Oriente, fazendo a diferença, hein? Bom, pra você, meu amigo, minha amiga, que eu tô pela opção número 2, eu vejo sim que essa pessoa vai te mandar uma mensagem porque ela quer o novo ciclo. Quem teve um término aqui, essa pessoa quer resolver isso, você não sai dos pensamentos dela. É uma pessoa que vai sim te mandar uma mensagem com uma notícia muito legal, que vai te deixar mega feliz, tá? Essa notícia pode falar sobre encontros, pode falar sobre uma harmonia, convite pra sair, convite para um relacionamento porque essa pessoa passou por alguma coisa muito séria que deixou ela assim, ó, a ver navios. Ela não sabe o que aconteceu, não sabe o que está acontecendo, só sabe o que está sofrendo. Longe de você, essa pessoa está muito mal, tá? E vejo que essa pessoa vai agir com uma certa imaturidade ou ela agiu com uma imaturidade, por isso que agora ela quer corrigir o que aconteceu e voltar para o grande amor da vida dela, que é você, tá? Pensa em te mandar mensagem, sente sua falta sim, te vigia bastante. Recado do coração pra vocês. Mude de atitude e veja novos resultados. Entendeu, pessoal? Você muda a sua atitude que você vai ver novos resultados, tá? Seja o que foi que aconteceu. Se você gosta, a pessoa gosta de você, muda de atitude, gente. Facilita pra você vivenciar o amor que você sempre quis. canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarrações amorosas. Não pode pagar uma consulta? Faça uma consulta da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Via resposta de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Deixe o seu like no canal, compartilhe o vídeo, marque seus amigos. Opção 3, o baralhinho azul. Pra quem escolheu opção 3, se essa pessoa vai te enviar uma mensagem. Canal Enigma do Oriente. Vem pro canal Enigma, pessoal. Segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente, tá? Instagram bombando. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui, pela opção número 3. Essa pessoa tem muito sentimento por você, pessoal. Tem muitos sentimentos. Tem um desejo de ter vitórias ao seu lado. Por enquanto, as coisas estão clareando na mente dela. Ela tem muito desejo. Ela pensa demais em você. Tá louca ou louco pra te mandar uma mensagem. Tem sentimentos aqui enraizados por você. Essa pessoa quer se movimentar, quer trazer uma novidade pra você. Duas cartas de movimento, uma ao lado da outra. Aqui eu digo mais pra vocês. Essa pessoa aqui não demora a voltar pra sua vida, tá? Além de ter sentimento, a pessoa tem sentimentos. Além de ter pensamento em você, tem sentimentos. Tem desejo. Aqui tem tudo pra vocês estarem juntos, tá? Quem tiver separado aqui, pode ter certeza que essa pessoa volta. Ela está no seu caminho, sim. O caminho de vocês estão abertos pra vocês vivenciarem uma vida as dois juntos, tá? Vamos ver qual é o recado do coraçãozinho pra vocês. Tenha cuidado. Não confie em tudo que é bom demais. Entendeu, gente? Presta atenção. Aqui, o que eu posso falar pra você? Essa pessoa tem sentimentos, te deseja, mas houve alguma coisa que vocês separaram. O que o recadinho pede pra você? Tenha cuidado. Só não se entrega totalmente. Vai devagar, que devagar você não se machuca. Por quê? Quando a corda arrebenta, é você que sente mais, não é? Mas essa pessoa tem sentimentos, sim, por você. O segredo é não demonstrar mais do que a outra pessoa, tá bom, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão. É o canal Enigma do Oriente. Obrigado.